Duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas em Mantena. Os militares receberam informações de que a dupla de 18 e 19 anos vendia os entorpecentes no bairro Filadélfia. Durante o monitoramento, foi registrada a ação dos suspeitos. Em uma casa foram encontradas 35 buchos de maconha, um pino de cocaína, um celular e quantia em dinheiro. Os policiais deram voz de prisão aos rapazes e conduziram até a delegacia de plantão de governador. E aí fica tudo enrolado, a pessoa se lasca, agora vai responder o processo. Se tiver lá a equipe da polícia que atuou na ocorrência, o pessoal está fazendo o trabalho dele. A pessoa tem 18, 19 anos, novo, né? Novo, né? Podia estar ingressando na faculdade, fazendo curso. A turma lá, os guerreiros aí, ó. Paz para Mantena!